Oi, pessoal! Como vai? Hoje, a gente vai falar sobre concordância, mas especialmente sobre a concordância nominal. Vamos ver o que é isso. Você já jogou aquele jogo Corre Cutia? Você já viu alguma cutia? Sabe como é que é esse bicho? Olha aqui. O corpo da cutia é grosso, sua cabeça é alongada, tem orelhas pequenas e quatro dentes incisivos longos e curvos, próprios para roer. A cauda é diminuta, as patas anteriores são bem menores do que as posteriores, o que faz das cutias boas saltadoras. É uma bela descrição, não é? E, nessa descrição, existe uma série de nomes, existe uma série de termos que designam a cutia, explicam a cutia, são os substantivos. Olha só, eu estou anotando eles aqui. O corpo da cutia, a cabeça, as orelhas, está certo? Mas esse aqui, olha, os dentes incisivos da cutia, tudo isso são substantivos. A cauda da cutia é um substantivo, é um nome, designa uma coisa. As patas, e não são quaisquer patas não, são as patas anteriores, nesse caso, e a própria cutia. Todos os termos da frase precisam concordar com o substantivo a que se refere, ou com o nome a que se referem. Nessa oração toda, nessa explicação, nessa descrição da cutia, os termos concordam com os substantivos? Vamos lá. O corpo da cutia é grosso. Hum, concordou aqui. O e grosso concordam com o corpo. Sua cabeça. Como é que é a cabeça da cutia? É alongada, cabeça alongada, combina também, concorda. E as orelhas? As orelhas são pequenas, percebe? A cabeça é alongada, mas as orelhas são pequenas. E os dentes incisivos são longos, são curvos, próprios para roer. Tudo está concordando. A cauda é diminuta. E as patas? Essas patas anteriores são o quê? As patas são menores do que as patas posteriores. E tudo isso faz com que as cutias, as cutias, no caso aqui das cutias, sejam boas saltadoras. Está certo? Quando eu estou falando de singular, o termo está no singular. Quando o meu nome está no plural, o termo vai para o plural também. Percebe que tem uma combinação perfeita aí? Então, quando a gente fala da concordância nominal, a gente fala da concordância dos termos da frase com o substantivo, com o nome, que é o principal. Nesse caso, a concordância nominal é uma concordância em gênero, masculino ou feminino, e em número, plural ou singular. Olhe esses exemplos aqui. Um pacote. Talentosa, divertido ou pesado? Um pacote, pesado. E uma garota? Uma garota talentosa. Claro, tem que combinar em gênero e número. Nesse caso, os amigos só podem ser amigos muito divertidos, não é mesmo? Espero que você tenha gostado de tudo isso. Quando a gente está escrevendo, quando a gente está falando, é importante que a gente lembre da concordância nominal para que as pessoas entendam o que a gente está falando e a gente se comunique melhor. Espero que você tenha gostado da aula, tá bom? A gente se vê por aí. Até mais! Tchau.